Item 8, processo 48.510.62.2005.11. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para homologação da alteração do Estatuto Social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. Em 16 de abril de 2013, a Resolução Normativa 545 estabeleceu que a Assembleia Geral da CCE deveria deliberar sobre a adequação do Estatuto Social da Câmara às exposições dessa resolução. Em 4 de julho de 2013, a CCE encaminhou alterações em seu Estatuto Social aprovado em Assembleia para homologação da ANEL. Em 5 de agosto de 2013, a CEM informou à CCE que foram identificadas algumas passagens do Estatuto Social que contrariam disposições normativas vigentes e solicitou que fossem apresentadas as razões para a divergência apontada e as providências para saná-las. Em 22 de agosto de 2013, a CEM verificou que a versão aprovada pela AGE não traz alterações estabelecidas pela Resolução Normativa 542, o que impede sua homologação integral. Assim, propôs a homologação parcial do Estatuto e que fosse determinada a apresentação, em até 180 dias, de nova versão desse documento, de forma a adequá-lo à legislação e regulamentação vigentes. Sugeriu ainda que a CCE, na nova versão, elimine todas as exposições de cunho regulatório e que analisa alternativas relacionadas à forma de realização de sua Assembleia. Nessa mesma data, a CCE apresentou manifestação solicitando a homologação do seu Estatuto Social, ainda que de forma parcial. Em 4 de setembro de 2013, a CEM propôs submeter o Estatuto Social da CCE à audiência pública e, em 5 de setembro de 2013, encaminhou o processo para a ANAS da Procuradoria Geral do Anel. É o relatório, Procuradoria? Aqui se trata de proposta de abertura de audiência pública para a homologação dos Estatutos da CCE. A matéria tem previsão no artigo 3º, inciso 14 e 19 da Lei nº 9.427 e, aqui, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9.427. Alguns aspectos dessa menústria submetida pela CCE estão em análise na Procuradoria, mas isso não impede que a matéria seja colocada em audiência pública, até para que alguns desses pontos também sofram contribuições por parte dos agentes, mas entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada. O decreto 5.177, de 2004, determina que o Estatuto Social da CCE e suas alterações sejam aprovados pela Assembleia Geral da Câmara e homologados pela ANEL. A última versão homologada pela ANEL, ainda que parcialmente, é a que foi aprovada pela AGE da CCE, conforme dispõe a resolução homologatória 449, de 2007. Posteriormente, a CCE encaminhou a ANEL para homologação nova versão do Estatuto Social, aprovada pela AGE, realizada em 18 de maio de 2009. Após a análise desse documento, o diretor relator desse processo solicitou que fosse apresentada uma versão sem as ressalvas, então, identificadas, ficando suspenso o processo de homologação até que a nova versão fosse encaminhada. A presente versão corrige os textos mencionados nas citadas ressalvas. Entretanto, a CEM identificou alguns pontos incompatíveis com as normas vigentes ou que necessitam de ajustes, conforme relacionado a seguir. Então, a CEM identificou que o artigo 5º define que são associados da CCE todos os agentes com participação obrigatória e facultativa previsto na reconversão de comercialização de que tratam seus pedidos de adesão deferidos. Segundo a CEM, o texto não estaria compatível com o disposto na resolução normativa 570, uma vez que é admitido consumidores e alguns geradores comercializar no âmbito da CCE exclusivamente por meio de representação de terceiros e não serem associados. O parágrafo primeiro desse mesmo artigo estabelece que, além dos agentes com participação obrigatória e facultativa tratados na conversão de comercialização, outros agentes poderão ser admitidos como associados, mediante aprovação prévia do Conselho de Administração. O texto não estaria compatível com o disposto no Decreto 5.177, de 2004, que estabelece taxativamente quem pode integrar a CCE. Prossegue assim, dizendo que o artigo 6º afirma que o desligamento do agente da CCE poderá ocorrer de forma compulsória quando a extinção de todas as outorgas de concessão, permissão ou autorização de que seja titular. Assim como o cancelamento de todos os registros de empreendimento de geração modelados na CCE ou a perda da condição de consumidor livre ou consumidor especial. Tal disposição contrariaria o disposto na Resolução Normativa 545, de 2013, que não admite a perda da condição de consumidor livre ou especial. Nesse caso, cabe esclarecer que o inciso 1 do artigo 15 da conversão de comercialização, citado pela CCE, ao apresentar seu entendimento, encontra-se revogado. Esse mesmo artigo dispõe, em seu parágrafo segundo, que a eficácia do desligamento da CCE por solicitação do agente somente ocorrerá quando for verificado o cumprimento da totalidade de suas obrigações, particularmente as de natureza financeira, exceto se houver sucessão ou cessão de direitos e obrigações para outro agente da CCE. Tal disposição não estaria alinhada ao disposto na Resolução Normativa 545, de 2013, que condiciona a sucessão, nessa condição, à quitação integral dos débitos. No artigo 10, a redação foi modificada para os agentes que estiverem inadimplentes no âmbito da CCE não poderão exercer os direitos previstos no inciso 1 e 3 do artigo 9, salvando-se o agente de distribuição, que tem participação assegurada nos leilões de energia referidos no inciso 3. Entretanto, os agentes de distribuição não teriam participação assegurada nos leilões de energia, podendo o ANEL, como faz e fez no caso da companhia, no caso da CEA, decidir em contrário. Por último, também alega que, com relação à redação do artigo 24, inciso 9, a linha F, que prevê a possibilidade de a CCE participar como sócio associado ou acionista de associações, federações, entidades ou empresas nacionais ou estrangeiras, com fins lucrativos, que tenham objetivo conexo e ou correlatos, assim entende que tal proposição contraria com o disposto pelo decreto 5.177-2004, que classifica a CCE como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Esse é um dos pontos talvez mais polêmicos e é o que o doutor Ricardo fez menção, que, em paralelo com a audiência pública, eu orientei a CCE que fizesse uma consulta formal à Procuradoria para analisar, em particular, esse ponto. Nesses termos, a CCE sugeriu que o Estatuto Social apresentado fosse homologado parcialmente, excluindo-se os pontos mencionados e que, posteriormente, CCE deveria submeter nova versão ajustada do Estatuto, do qual deveriam ainda ser eliminadas todas as disposições de cunho regulatório, bem como prever a possibilidade de participação remota virtual em Assembleia Geral dos associados que assim desejarem. Por fim, a CCE recomendou a abertura de audiência pública, a fim de oportunizar o encaminhamento à ANEL de sugestões e manifestações dos agentes do mercado e da sociedade, de forma a que eventuais discordâncias ou discrepâncias não vislumbradas por essa superintendência, no caso da CCE, possam ser apontadas antes da homologação do Estatuto pela ANEL, com o que concordo. Como o assunto já foi objeto de análise e deliberação por parte da AGE da CCE, de cujo participante se espera a maior parte dos contribuições, o prazo de 15 dias é suficiente para a realização da audiência pública, que, portanto, é uma justificativa para que a gente estabeleça um prazo menor do que os 30 dias. Então, do exposto que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública, no período de 10 a 25 de outubro de 2013, utilizando-se ferramenta online pelo sistema eletrônico da ANEL para envio de contribuições com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a homologação da alteração do Estatuto Social da CCE. Em discussão. Em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, no período de 10 a 25 de outubro de 2013, para receber contribuições com vistas à homologação do Estatuto proposto pelo CCE. Próximo item. Ajeto.